A festa de Santo Antônio Jardim chegou a ser uma das mais procuradas do interior de São Paulo. A ideia dos organizadores é resgatar esse título. Para isto, vem preparando o evento há um bom tempo. De acordo com o Departamento de Cultura, o Encontro de Cavaleiros e Amazonas movimenta a economia local, traz desenvolvimento e incentiva o turismo. A programação é de sexta a domingo e também envolve shows musicais. É um trabalho, é difícil a organização, é complicadíssimo. Na época a gente fazia, há 8, 10 anos atrás, era uma coisa. E hoje, para a gente fazer, a gente tem que estar tudo regularizado, com bombeiro, com polícia, segurança, senão você não consegue fazer a festa. Como o tribunal, como o fórum, o juiz, eles exigem muita documentação. A gente tem que ter muita segurança, um trabalho específico, junto com a polícia militar, com a civil, para poder realizar. Então, tudo o que eles pediram, o prefeito correu atrás de papelada, de segurança, para que não aconteça nada. Esperamos que o pessoal aí, a população, entenda a dificuldade que a gente tem, que teve para poder fazer essa festa aí. E esperando que tudo corra bem, sem nenhum imprevisto, sem nenhum tipo de briga, que é coisa difícil, numa cidade que você traz aí de 6 mil habitantes, no dia do desfile você coloca quase 15 mil, é preocupante. Mas a gente tem um grupo de apoio aí que está nos ajudando, que está nos apoiando. E tenho certeza que vai ser uma das festas que já foi uma tradição de Santo Antônio de Jardim, 26 anos atrás, onde começou. Espero que esse mandato de Jumar, também, a gente comece a fazer esse desfile, que não para mais nos próximos mandatos de qual prefeito que vier aí acomodar a cidade de Santo Antônio de Jardim. A expectativa da 26ª edição é receber pessoas de várias cidades, o que vai aumentar o fluxo de veículos, inclusive nas rodovias que cortam o município paulista. O evento também vai ter cerca de 100 seguranças e plantão médico. Se a gente não tem esse aparato aí da polícia, do segurança, corpo médico, ambulância aqui no local, os três dias de festa, né? Os paramédicos, o posto vai ficar aberto, para eventualizar algum problema que acontecer, o posto também vai ter plantão. Se a gente não tem isso, a gente não realiza a festa. Então, já agradecendo de antemão a todas as polícias, todas as seguranças e outras seguranças que são contratadas, tudo com firma registrada na Polícia Federal, que hoje é uma exigência que a gente tem, senão a gente não pode contratar. A Polícia Militar de Santo Antônio de Jardim preparou um esquema especial para evitar transtornos nos três dias de festa. O efetivo deve ser reforçado. Nesse planejamento estamos solicitando o apoio, vai ter o apoio da ROCAM, que é a ronda com o apoio de motocicleta, a força tática, e também o efetivo. Vai ter muitos policiais a pé, para poder estar abrangendo toda a extensão do evento. A gente vai fazer essa orientação aos policiais militares, principalmente que, nesse tipo de evento, ocorre o consumo de bebida alcoólica. É um fato prejudicial na atuação policial. Com isso, a gente tem que tomar alguns cuidados e serão preelecionados o nosso efetivo. No dia, em razão de falta de efetivo, o Distrito Policial, a Delegacia de Polícia de Santo Antônio de Jardim, não estará aberta. Então, as ocorrências que demandem a atuação da Polícia Judiciária serão encaminhadas à Delegacia de Espírito Santo do Pinhal. E quanto a socorro médico, tudo vai ter ambulância, vai ter socorristas, para poder estar auxiliando o nosso evento. O encontro de Cavaleiros e Amazonas acontecem entre os dias 4 e 6 de maio. E, segundo o Secretário de Cultura, vão ocorrer restrições de horários. Espero que a população entenda no domingo, que foi uma acumulação até as 22 horas na rua. Depois a gente já vai parar com o show, com os eventos que a gente tem, para seguir as normas que são traçadas para a gente poder realizar a festa. A gente vai iniciar, tipo, das 13h30 às 14h, já está descendo o desfile. Desce uma vez, faz a segunda descida para a entrega dos troféus. Depois a gente tem um grupo de apoio que nos ajuda, tirando os cavalos da rua, para os cavalos já terem sua normalidade, pegar o transporte, para levar para as suas residências. E a residência que eu falo, onde os cavaleiros têm em tenda, a gente também, que a preocupação é enorme. Eu gostaria que eles véssem de desfilar, acabou o desfile, pega os cavalos, se leva embora, para a gente tirar o fluxo de cavalo do meio da cidade. . . . . Obrigado.